Temporal que atingiu o Belo Horizonte deixou prejuízo para moradores de áreas de risco da capital. A água invadiu casas e famílias inteiras perderam tudo mais uma vez. Situação que se arrasta há anos. A gente tem que ver que essa pancada de chuva que deu, cara, esses dias, eu vou te falar, foi uma coisa estrondosa. Pelo amor de Deus, como caiu água. Mas as famílias não querem saber. O que eles querem é que isso não aconteça. Vamos lá. A chuva lagou rapidamente as ruas do bairro Ribeiro de Abreu. A minha casa está toda lagada novamente. Eu estou aqui na situação de refém, né? O bombeiro está vindo para cá para não cheirar, a força civil. A água também invadiu as casas. De novo. Tudo que a gente ganhou está boiando de novo. Dessa vez não deu tempo de salvar nada. Nada, a gente estava dormindo. A única coisa que deu tempo de pegar é documento. É uma situação muito crítica. E assim, o que a gente quer é que resolva. Se não for tirar a gente, que resolva a situação do Rio então, né? Moradora do bairro há mais de 30 anos, Valéria já se mudou mais de uma vez por causa das inundações. A água entrava pela janela, a gente perdia tudo. Beste do meu filho boiando, colchão boiando. Aí eu não aguentei mais, saí de lá. Quem mora aqui no bairro Ribeiro de Abreu já sabe que todos os anos, na época de chuva, o Ribeirão do Onça vai transbordar. Um sofrimento sem fim para quem espera há anos por uma solução do poder público. Tem 30 anos que a gente ouve que vai lá, que vai indenizar, vai indenizar e nada. Vai arrumar o Rio e nada. Tem gente que mora mais de 40, 50 anos, vive essa situação até mais do que a gente. Na chuva do início da semana, Miguel precisou correr para salvar os móveis de casa. Pagar a gente para um lugar mais digno, que não tenha essa tristeza, esse corre-corre, essa imposição de perder as coisas, de ter uma casa e não ter na época de chuva. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a cidade tem 80 pontos de alagamento. Em todos, há placas de aviso sobre o risco para os moradores. Para que as pessoas estejam mais atentas, renobrem sua atenção, não se exponham a riscos desnecessários, não tentem atravessar áreas que estejam sobre riscos de inundação. No bairro Jardim Guanabara, basta começar a chover para os moradores ficarem ilhados. Intransitável, não tem como passar, viu? No local, há placa avisando sobre o risco de alagamento. Mas resolver o problema até agora, ninguém resolveu. Faça um paredão aqui, igual eles fazem em diversos lugares, faz um paredão para levantar mais no nível da rua, que aí diminui um pouco, né? A gente precisa, a gente quer muito uma melhoria aqui para a gente. Não é só vir, colocar um asfalto, uns cascalhos e achar que está tudo certo. Entendeu? Foi prometido para a gente uma obra aqui e a gente está aguardando. Eu estou aqui pensando, às vezes, assim, sabe? Aqui eu estava aqui pensando uma coisa. Obra, a gente não faz da noite para o dia. Aí eu pergunto, se essa pessoa que falou que mora há 40 anos, 4 décadas, 4 décadas dá 40 anos. Por que então que ninguém nunca fez nada durante 40 anos? Não é possível, cara. Faz coisa, obra bonita no centro da cidade, faz obra bonita em local aí. Estou falando um tempo atrás. E por que essas obras que são prioritárias não são feitas? De acordo com a Prefeitura, as obras da Avenida Vilarinho vão ajudar a resolver o problema dos alagamentos também no bairro Jardim Guanabara. O trabalho está em andamento. A próxima fase é a construção de grandes reservatórios que vão aí reduzir as inundações. Já as obras do Ribeirão do Onça, no bairro Ribeira de Abreu, estão em andamento e devem ser concluídas no ano que vem.